Vamos agora com a previsão do tempo com Kelly Martins. Olá Ruth, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, altas temperaturas, tempo seco, características do verão estarão presentes neste final de semana em grande parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas poderão chegar até 34 graus aqui em Três Lagoas neste fim de semana. Nesta sexta-feira o dia será quente e abafado, o céu fica parcialmente nublado, o sol aparece e não há previsão de chuva para a região leste do estado. De acordo com a meteorologia, pelos próximos cinco dias não deverá ter chuva por aqui, viu? Então, nossa estiagem já começa a partir desta semana aqui na região leste. E a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 50% no período da tarde, que é quando são registradas as maiores temperaturas. E no nosso painel, é claro, você confere comigo agora como é que ficam essas temperaturas para o final de semana em alguns municípios aqui da região leste do estado de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas poderá então registrar uma mínima, média de mínima de 20 graus com uma máxima de até 34 graus neste fim de semana. Já o município de Paranaíba, 19 graus de mínima e 33 de máxima. Aparecido do Taboado, 32 graus a temperatura máxima que pode chegar por lá. Inocência, 33 graus. E o município aí de Água Clara, uma mínima de 22 com uma máxima igual de Três Lagoas, 34 graus. É lógico que eu sempre digo aqui, quase todos os dias, a sensação térmica pode ser um pouquinho maior, podendo chegar a 35 até 36 graus. Então, aqui em Três Lagoas e Água Clara, que vai registrar uma temperatura de 34 graus. Aqui está bem gostosinho, né? Nós estamos no ar-condicionado, mas como que será que está lá do lado de fora aqui de Três Lagoas? É isso que nós vamos conferir agora, você que nos acompanha por imagens, vê aí a Avenida Filinto Miller, uma das principais avenidas de Três Lagoas. O céu aparecendo, o céu praticamente sem nuvens. Olha só, período de estiagem já tendo um reflexo em nossa cidade. Finalzinho da manhã de sexta, 31 graus. Temperatura já um pouco elevada, então podemos chegar a 34 graus nesta sexta-feira, marcando o tradicional calorão retornando para Três Lagoas. Bom, nós vamos ali tomar uma água, relaxar um pouquinho, mas você continue com a gente, porque daqui a pouquinho voltamos de um rápido intervalo. Não saia daí não.